Há uma semana, Morretes, Antonina, Guarapuava e Paranaguá começavam a enfrentar um dos maiores problemas dos últimos anos, que nós mostramos aqui em momentos bem difíceis, né, Erivel? A chuva forte causou vários desmoronamentos, pessoas foram retiradas às pressas de casa, ruas ficaram inteiras alagadas, enfim, nós mostramos tudo isso no Paraná TV, você acompanhou este caos. Pois é, a nossa equipe está, desde a semana passada, acompanhando dia a dia, também à noite, o drama dessas pessoas, os repórteres Alex Barbosa e Luiz Felipe Silveira saíram hoje de Antonina e agora estão em Morretes, as duas áreas mais atingidas, então nós vamos para lá conversar com o Alex, a gente sabe, né, Alex, que o tempo melhorou um pouquinho, como é que está a situação, que relato você traz hoje para nós? Pois é, hoje amanheceu um dia ensolarado, né, bem diferente dos últimos dias, fazia uma semana que não tinha uma manhã desse jeito, mas eu andei conversando até com a Ana Carolina Olex para falar um pouquinho sobre a previsão do tempo para o fim de semana e a previsão que ela tem é mais ou menos a mesma da informação que a gente tinha recebido aqui, a previsão de chuva, tem uma frente fria se aproximando aqui do litoral e há possibilidade, inclusive, de chuva forte entre sábado e domingo. Mas hoje nós andamos aqui por Morretes, percebemos que a cidade, com esse dia ensolarado, começou a voltar ao normal, tentando retomar a rotina. Vamos dar uma olhadinha na reportagem que a gente preparou hoje cedo. Enfim, uma manhã com a cara do nosso litoral. O dia amanheceu ensolarado e o trabalho de limpeza nas ruas começou. Garis espalhados pelas praças, comerciantes de vassouras nas mãos e as lojas abriram as portas. Em Morretes, os bancos ainda estão sem dinheiro, fechados. Mas na lotérica, a fila mostra que a população já tem uma alternativa para fazer saques. É, eu estou na fila justamente para poder tentar sacar dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Os bancos estavam fechados? Os bancos estão fechados. O posto, que ficou dias sem combustível, reabriu finalmente. E dá só uma olhada na quantidade de carros na fila que se formou em frente ao local onde se faz a lavagem de veículos nesse primeiro dia de sol forte em Morretes. Alguns carros, inclusive, tinham ficado totalmente debaixo d'água. É o caso desse aqui, por exemplo. Vamos abrir aqui para mostrar que por dentro está muito sujo ainda, mas os bancos já foram retirados para que fossem lavados. Ali há uma viatura da polícia na mesma situação. E ao que tudo indica, a partir de agora, as coisas começam a voltar ao normal. O movimento não para. Afinal, aqui tem água de novo. Na loja de imóveis, o que foi pedido na enchente começa a ser reposto. Um caminhão encostou hoje cedo com mercadorias. Eletrodomésticos, eletrônicos, muita coisa havia sido estragada. Isso daqui é para recuperar toda a reposição da loja que tinha acabado. A água levou tudo e estão trazendo novos. O seu Paulo Sérgio aproveitou logo que a loja abriu para dar uma espiada nos preços do que vai ter de comprar de novo. Perdi uma cama, um fogão. Vai comprar de volta, né? Fazer o quê, né? Começar tudo de novo. Tudo de novo de volta, aí. Pois é, e apesar dessa tentativa de se retomar a rotina, ainda há, de acordo com a Defesa Civil, 16 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. E eu estive conversando com as pessoas da Defesa Civil. Elas informaram que nos abrigos, o número de pessoas que estão nesses locais está diminuindo. Mas não é porque as pessoas estão retornando para as suas casas, não. Mas sim porque essas pessoas estão, aos poucos, encontrando outras alternativas, outros lugares para ir. Estão alugando casas ou conseguindo casas de parentes. e amigos para se abrigar. Por isso, esses abrigos estão cada vez com menos pessoas. Nós estamos aqui, em frente ao rio Nindiaquara, essa região toda aqui, uma semana atrás, na sexta-feira, estava completamente alagada. Essa é a Ponte Velha, um dos pontos turísticos aqui da cidade de Morretes. Ao fundo, nós temos restaurantes que já estão abertos novamente. Ou seja, aos poucos, a cidade, como eu disse na reportagem, vai retomando a sua rotina, apesar de tudo o que aconteceu de uma semana para cá. Erivelto. Obrigado, Alex. Obrigado. Obrigado.